E fala aí doido, aqui é o Águila e hoje bora ver aqui o grupo que eu criei pro canal no WhatsApp Quem não for inscrito no canal, se inscreve-me, adiciona nas redes sociais, larga o like, compartilha, comenta o que vocês achou, é nóis Então doido, eu terminei de criar esse grupo aqui, o nome é o Doido Oficial, tá ligado? Eu criei o grupo aqui, vou mandar pra vocês aí, e é isso aí, ó Tinha adicionado um cara aqui só pra, no caso, só pra começar o grupo, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês aqui, eu tenho algumas regras do grupo, ó As regras do grupo, sem divulgações, conteúdo adulto e xingamento Ou seja, respeite todos os membros, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Será banido Então eu vou mandar pra vocês aqui, que tem no WhatsApp aqui, tá ligado? E bora ver quantas pessoas que vai entrar no grupo agora, véi Ó, o cara já tá perguntando, já fez o grupo? Bora lá então, bora aqui, ó Bora mandar pro primeiro, eu tenho três listas de transmissão, véi, tá ligado? Eu vou entrar ali e bora lá, ver quantas pessoas que vai entrar no grupo agora, beleza? Opa, já mandei pra essa lista aqui Bora lá ver quantas pessoas que vai entrar no grupo, ó Já falaram alguma coisa ali, ó Bora inaugurar esse grupo aí, véi Eu vou deixar também na descrição desse vídeo, quem quiser entrar, é isso aí E lembrando, respeite todas as pessoas do grupo Sem, é pra ficar sem xingamentos e sem conteúdo adulto E nada de tá mandando vídeo e essas coisas, tá ligado? Então pronto, já mandei pra todo mundo aqui Bora ver quantas pessoas que tem no grupo Bora ver quantas pessoas O doido oficial, ó O doido oficial, ó Tá vendo, é muita gente, véi, muita gente É muita gente entrando Ó, bora só, bora só ver Bora só ver Salve, doidos Salve, doidos Véi, muita gente Cê é louco, véi Eu quero ver quantas pessoas que tem nesse grupo aqui, véi Cê é louco Bora ver 42, ó Só vai aumentando Vai, vai, vai Vai, a máquina tá rodando Vai 46 Parou? Acabou por aí? Bora ver 47 Véi, tá entrando muita gente, ó Ó Véi, cê é louco Todo dia que eu entrar nesse grupo, véi Todo dia quando eu entrar nesse grupo Vai ter o que? Vai ter muita mensagem, véi Véi, já tem mais de 500 mensagens aqui, véi Ó Eu vou rolar aqui pra frente Pronto, deixa eu aqui Vamos ver quantas mensagens que vai dar ali Véi, é muita gente É só como eu falei Não é pra ficar mandando Não é pra ficar Mandando links Xingamentos Conteúdo adulto, tá ligado? Esse grupo, véi É pra gente marcar a jogada É pra gente gravar vídeo É tudo isso, tá ligado? Igual eu tô gravando aqui, ó Véi, tá ligado? Então, bora ver Bora ver qual foi a primeira pessoa A entrar no grupo Quem foi a primeira pessoa A entrar no grupo Bora ver quem foi Opa, é muita gente Não dá, véi Não dá É muita gente, véi É muita gente que entra no grupo Bora ver quem foi a primeira pessoa Não dá pra ver quem foi a primeira, véi Então é isso aí, ó Eu vou deixar o link desse grupo Na descrição desse vídeo E vou mandar no Facebook também Tá ligado? Vou mandar no Facebook E no outro lugar, beleza? Aí vocês, quem quiser Entra aí, tá ligado? Mas segue as regras aqui, ó Como eu falei As regras aqui, ó É... Regras do grupo Sem divulgação Conteúdo adulto E xingamentos Respeitar todos os membros Tá ligado? Ou se não Vai ser banido Então é isso aí, véi Quem gostou do vídeo Dá o like, compartilha Entra no grupo aí Pra gente conversar E é nóis E assim, ó Todas as mensagens que você tiver Vocês mandam nesse grupo Beleza? E sem muito spam, véi Tá ligado? E sem muito spam Os caras já entrou aqui, ó E... Então, véi Ó, eu resolvi criar esse grupo Mas ó Como é que esse grupo tá, véi Quem que vai... Qual o celular que vai aguentar isso aqui, véi? Ó pra isso aqui Ó pra isso aqui Ó o tanto de stick Que que os caras tá mandando Cês acham que dá pra ficar num grupo desse? Não tem como não, pô Véi, como eu falei, véi Se vocês querem entrar no grupo Tem que ficar de bom pra isso aqui Ó como é que tá esse grupo, véi Quem que vai ficar num grupo desse? Não tem como, véi Eu criei o grupo agora, ó Entrou quantas pessoas? Entrou... Sessenta e cinco pessoas mais Ó o grupo, ó Como é que o cara vai ficar num grupo desse, pô? Não tem condição, ó Os caras mandando... Então eu vou deletar esse grupo, véi Se vocês decidirem aí É não fazer isso aí, ó Eu continuo com o grupo Porque não dá, pô Pra isso Como é que o cara vai ficar... Eu criei o grupo agora, tá ligado? E os caras já tá assim, imagina Não dá, véi Não dá pra ficar assim Eu vou tirar esse grupo aí, então, véi Vocês resolvem aí Se vocês vai querer grupo Sem esses spam aí Ou então não dá, véi Beleza? Então é isso aí É nóis